Olá atiradores, bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão e hoje trago para vocês a segunda parte do projeto CBC 345. Se você não assistiu o vídeo da primeira parte desse projeto, o link está aqui em cima, vai ficar também na descrição do vídeo, mas vou falar rapidinho mais ou menos do que se trata. Esse é um projeto que já faz um tempo que eu queria colocar em prática e é um projeto que tem uma finalidade dupla. Primeira finalidade, mostrar para vocês como se dá a restauração de uma carabina de pressão antiga do começo ao fim. É uma carabina que está no estado, vamos dizer assim, não funcional para o tiro de pressão e deixá-la pronta para uma prova de papel 10 metros. E segunda função, alertar vocês para os cuidados que se tem de tomar quando se compra uma carabina de pressão. Quanto mais antiga a carabina de pressão, mais cuidado. Mas mesmo carabinas mais novas é preciso saber ter cuidado na hora da compra, porque você nunca sabe se você vai ter que gastar uma grana que você não esperava para poder deixar ela totalmente funcional para o seu tiro de pressão. Então, eu comprei recentemente uma carabina de pressão, uma famosa, uma legendária, CBC Expresso 345 calibre 4,5. Essa carabina foi fabricada entre final dos anos 80 e começo dos anos 90 e ela se tornou legendária entre os atiradores de pressão porque ela foi muito famosa e ainda hoje é considerada a carabina de pressão mais precisa para a prática de papel 10 metros já fabricada no Brasil. É uma carabina que tinha uma inspiração olímpica, ela trazia uma inspiração nas carabinas de mola utilizadas em provas de papel de 10 metros da época e ela era muito precisa. Elas ainda são, porque muita gente ainda utiliza CBC 345 ou a versão anterior, a CBC 245, em provas de papel 10 metros passados pelo Brasil afora e fazem pontuações incríveis. São carabinas que rivalizam, por exemplo, com as famosas Slavia e HW-30 para essa modalidade de tiro esportivo. Pois bem, comprei essa carabina, nas fotos quando eu comprei, ela veio do Rio de Janeiro, ela parecia bem conservada, a pessoa que estava me vendendo falou, olha, eu não entendo nada disso, eu recebi como herança, mas está funcionando, eu armo, disparo, ela funciona. E comprei ela dessa forma. Quando chegou para mim, eu verifiquei que a beleza dela era aparente, porque, por exemplo, ela já tinha sido pintada de preto, não tinha a oxidação original de fábrica, se existia, estava coberta por uma pintura preta, mas foi um tipo, uma, entre muitas aspas, restauração dessa coronha que foi bem feita. A pintura preta era de boa qualidade, uma pintura bem feita, a coronha havia sido invernizada, visualmente ela realmente estava bonita. Então, me passa a ideia de quem foi dono dela, tinha um apreço muito grande por essa carabina, e quando ela chegou numa certa idade, a pessoa resolveu fazer uma restauração visual para deixar ela para display, ou seja, não era mais uma carabina de utilização, mas ela tinha um valor sentimental para o ex-dono dela, e ele mandou fazer essa restauração visual para ela continuar com um aspecto bonito. Aí, beleza, ela chegou, aí eu verifiquei, isso, então, visualmente ela estava bonita, mas o bonito dela era aparente. Eu fui disparar, fraquíssima, a cronografagem dela deu uma velocidade de disparo ridícula, até vou mostrar para vocês a velocidade de disparo dela, ou seja, a mola dela não estava legal mais, eu não sabia como ela estava por dentro, aí já entra a questão do cuidado, porque, apesar de todo o cuidado que eu tive para comprar essa carabina, ela veio, quando eu recebi ela, eu notei que ela já não era tudo aquilo, o aspecto bom dela era aparente, mas não era um aspecto que passava por um escrutínio mais delicado, e o funcionamento dela, que o dono falou, olha, eu como leigo estou te falando que funciona, mas não sei se como é esse funcionamento, o funcionamento dela não era adequado para o tiro de pressão. Aí, olha os cuidados que você tem de comprar, de ter na hora de comprar uma carabina de pressão usada, porque muitas vezes a pessoa que está te vendendo, ela nem, muitas vezes a pessoa não tem má-fé, mas ela não conhece, ela é leiga e ela te fala o que ela está vendo. Está bonito? Está. Está funcionando? Está. Mas para você que é atirador, você vai descobrir que aquele bonito não é tão bonito e aquele funcionamento não é tão funcionamento assim. Lógico que tem muita gente aí de má-fé que te vendo de gato por lebre, mas quando você compra uma carabina de pressão, mesmo mais nova, mas com certeza as mais antigas, você tem que ter em mente em que provavelmente você vai ter que fazer alguma manutenção nela, nem que seja uma manutenção pequena, como uma simples troca de bucha, por exemplo, que é uma coisa relativamente fácil e barata de fazer, até uma manutenção maior, como é o caso dessa CBC Expresso 345. Pois bem, recebida a carabina, eu fiz uma inspeção visual externa dela e todos os componentes externos estavam lá. E isso é muito importante, principalmente numa carabina antiga. Por quê? Porque quanto mais antiga a carabina, mais difícil é de você conseguir pequenos componentes, pequenos acessórios, uma soleira de uma coronha, uma alça de mira, um parafuso adequado, vão ficando difíceis de conseguir e caros. Dependendo da carabina, por exemplo, uma Feinwerk Baal, uma HW, uma Diana, você até tem a opção de comprar isso no exterior. Para essas carabinas europeias, existem lojas na Europa em que você compra qualquer parafuso, qualquer arruelinha, mas só que é caro e é demorado. E no Brasil, no caso dessas CBCs, é complicado você conseguir esses acessórios. Muitas vezes você tem que fazer adaptações, o que já tira a originalidade da carabina. Mas beleza, ela estava lá toda bonitinha, toda certinha. E eu falei, primeira coisa, antes de mandar para o Marcos Grandini para fazer o desmonte dela e a verificação interna, eu vou já me dar o trabalho de pegar e retirar toda essa pintura preta dela aqui. Quando eu fui verificar os parafusos da coronha, eu verifiquei que os parafusos, gente, eles eram originais. Então, quem fez aquela restauração parcial dela, não tirou a coronha. A pessoa fez a pintura e fez o envernizamento da coronha sem soltar a ferragem da montagem, que é a parte toda de madeira, sendo coronha só a ponta ali da montagem onde vai no ombro. Então, toda aquela peça chama montagem. Então, a pessoa não soltou a ferragem da montagem, mesmo assim fez um trabalho bem feito. Foi um trabalho cuidadoso. Então, eu tirei e retirei com cuidado os parafusos e pude ver que realmente a oxidação de fábrica estava bem judiada por baixo. Aí, meu, foi estopa e quase um litro de thinner para tirar toda aquela tinta preta. Deu um trabalhinho, foi uma manhã ali retirando aquela tinta preta, mas no final eu consegui retirar toda aquela tinta preta. Mais para o final desse vídeo, eu vou mostrar um slide show para vocês, para mostrar como ela ficou após a retirada da tinta e também quando o Grandini fez o desmonte dela. Então, ela, belezinha, retirar daquilo ali, aquela tinta preta para poupar o Grandini desse trabalho chato. Eu fui para São Paulo, o Grandini é de São Paulo também, levei e deixei na casa do Grandini. Então, já passei para ele, que externamente lá estava legal e tudo, aí ficou uma nova parte do Grandini. O Grandini tirou um dia e desmontou ela completamente, mas desmontou até o último pino, até o último parafuso. E o interessante que o Grandini verificou é que internamente, gente, ela ainda estava toda original. Ou seja, essa carabina nunca tinha sido desmontada. É uma coisa muito interessante, ainda mais por uma carabina histórica dessa. É uma coisa rara de acontecer. E o que que o Grandini encontrou dentro dela? Ele encontrou muita graxa seca, graxa velha seca, que ele retirou tudo isso, fez uma limpeza completa. Ele encontrou, gente, a bucha original, que ainda era de couro bovino. Porque antigamente ainda não se usava bucha de material sintético, como é o PU hoje, que é um tipo de plástico emborrachado mais adequado para isso. Antigamente se usava uma bucha feita de couro de boi, que dava o formato de bucha e ele fazia essa função. Ainda estava lá essa bucha de couro toda fodida, lógico, e não vai ser usada mais. Inclusive, para essa bucha era presa na ponta do êmbolo por um rebite. Inclusive, o Grandini vai ter que fazer um trabalho de usinagem na ponta desse êmbolo para poder instalar com o parafuso a bucha de PU da Quickshot, que a Quickshot mandou junto com um gas RAM para ela, para essa 345. Ele também verificou que a mola, gente, era original. A mola, vocês vão ver daqui a pouquinho, já estava toda deformada, já estava toda ferrada. Deus sabe quantos milhares de chumbos essa carabina disparou ao longo da vida, se ela ficou ou não armada, o que não pode ser feito é deixar uma carabina de mola armada por longos períodos, que isso danifica a mola. Inclusive, tem um vídeo meu a respeito, link aqui em cima no descritivo também. E a mola já também já estava toda ferrada. Foi para descarte. Mas o Grandini verificou que de resto, gente, todos os componentes internos estavam lá, todos originais, todos bonitinhos, todos em perfeito estado. Aí, o que o Grandini fez? Fez uma limpeza boa daquilo, tirou aquela graxa velha toda, tirou a mola e essa bucha que não vão ser usadas mais, empacotou bonitinho e despachou para o Rick da Cavaleiro Negro Oxidações, que eu vou colocar... Inclusive, esse vai ser o assunto da terceira parte desse projeto, que eu vou colocar no ar semana que vem. E vai ser muito interessante falar para vocês sobre esse processo de oxidação. Vocês vão ter uma ideia de como se faz a oxidação de uma carabina dessa antiga, desde o momento em que ele recebe até o momento em que ele embala para mandar de volta. E vocês vão ver que é um trabalho muito minucioso, muito cuidadoso e de várias etapas. Não é uma coisa que se faça em duas horinhas no fundo de casa. O Rick recebeu essa carabina, então vou semana que vem falar para vocês, desde o momento que ele recebeu até que ele despachou de volta para o Grandini, já totalmente oxidada, prontinha para a remontagem. É um projeto que está sendo bem interessante, porque a gente está mostrando essa parte de como a carabina estava por dentro. Isso é uma coisa importante quando você compra uma carabina usada. O ideal de quando você compra uma carabina usada de alguém que você não conhece, de alguém que você não tem muita confiança, é de, se ela não estiver funcionando de acordo, levar num armeiro de sua confiança para ele fazer um desmonte, uma verificação. Mas isso é um alerta para você que quando você compra uma carabina usada, você não sabe como ela está internamente. Então, dependendo do caso, seria até o caso de você levar ela num armeiro e falar para ele fazer uma revisão geral, uma lubrificação nova dela, um daqueles cuidados com a compra de carabinas usadas. Eu vou mostrar para vocês agora um slideshow com as fotos que o Grandini me mandou e algumas que eu tirei também. E vou comentar com vocês essas fotos e daqui a pouquinho eu volto com a conclusão dessa parte. Temos aqui então a 345 parcialmente desmontada. Vocês podem notar que o cano não tem oxidação nenhuma. E agora, nesse detalhe, você já vê a câmera separada do cano, algumas peças de armar. E é possível notar que as peças externas estão realmente precisando de uma oxidação nova. Aqui, vocês podem ver que as partes que ficaram fora da coronha estão com vários pontinhos de ferrugem, mas ela está bem conservada no final. Olhem aqui, isso aqui ainda está com a pintura. Olha como é que a pintura esconde bem o estado bem ruim da parte metálica, que já não tem oxidação. Aqui, detalhes da parte do gatilho, guarda-mato, o terminal da câmara, tudo completinho. O interessante nessa carabina tem a massa de mira, que é do tipo olímpico. Essa massa de mira, você desrosqueia essa ponta e troca a máscara. Existiam várias máscaras diferentes. Aqui tem a ponteira e uma máscara do tipo, eles chamam de poste com tudo, que existiam máscaras diferentes, mas ainda dá para comprar. Aqui, vejam como é que a mola está totalmente torta, totalmente desfigurada. Essa mola não tem condições de usar mais. É a mola original, mas já foi muito usada. Ela já, desse jeito que ela está, não produz mais efeito, né? Aqui a graxa velha que eu falei para vocês, vocês podem ver que a graxa misturada com poeira e com o tempo ela ressecou, ou seja, ela já não fazia mais a função de lubrificação. Aqui um detalhe da bucha de couro, gente. Olha que interessante. Antigamente se usava essas buchas de couro, que elas ficavam junto com a graxa, com a lubrificação e davam a vedação. Aqui ela desmontada, então existia o pino aqui, o rebite, a bucha de couro e as peças que mantinham ela no lugar. Feito toda a limpeza e desmonte, o Grandini deixou ela preparadinha para enviar para o Rick, que agora essas peças vão passar por uma oxidação top e vão voltar como novas. Como vocês viram, essa carabina estava implorando por uma restauração bem feita. Apesar da boa vontade do dono anterior, a restauração que ele fez foi muito parcial, muito superficial e apenas visual, mas agora ela está recebendo o que ela merece. Essa velha guerreira vai voltar a atirar super bem no papel 10 metros e está recebendo uma restauração muito bem feita, como se deve. Fiquem de olho se vocês têm alguma dúvida a respeito que eu falei nesse vídeo, deixe aqui nos comentários, comente aqui também o que você achou, se você já comprou uma carabina usada ou antiga e quando abriu descobriu alguma coisa estranha dentro dela. Vamos trocar uma ideia a respeito desse assunto, vai ser muito legal. Fiquem de olho que semana que vem eu vou postar a terceira parte desse projeto, onde vou falar muito legal, um assunto muito legal, vai ser uma parte muito legal, onde vou falar da oxidação. Bati um papo muito longo com o Rick, muito legal, sobre esse assunto e vocês vão aprender bastante coisa a respeito disso. Isso não é só para quem tem carabina antiga, para todo mundo que pode ter certeza que uma hora ou outra talvez você precise do auxílio de um profissional como o Rick para refazer ou corrigir a oxidação da sua amada carabina de pressão. Fiquem de olho, também fiquem de olho no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, que toda semana tem vários vídeos novos aqui a respeito de tiro de pressão, sempre práticos e interessantes, tá ok? Até a próxima e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!